e aí 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 galera então é o seguinte ó esse esse é o combinado então nada nós sair agora fechou fechou o Debra fechou Dani nós sair mano e tentar não deixar ele ver nós não adianta né mano vai ter rapaziada para quem não tá entendendo nada nós acabou de gravar um vídeo né na e nós e o Michael Mars aqui mano e o que família agora tá tentando sair do local porque não tem saído olha aqui para vocês ver ó aí ó repara e nós tá tentando sair do local né na agora e o combinado foi o que nós tentar não deixar ele ver nós você viu o tamanho do podão na mão dele fechou não demorou então rapaziada é o seguinte ó sem mais demora vamos sair e seja o que Deus quiser tomara que não aconteça nada com ninguém demorou nada partiu para mais uma série de terror aqui no canal do YouTube e aí e fechou nada vamos fazer aí é o seguinte ó já se inscreve aí no canal deixa o like e ative o sininho das notificações e compartilha o vídeo aí pode falar que nós cada um que eu tenho que dizer diferente que nós tudo no meio você que sabe pode ser ó na presta atenção onde você vai pisar em velho é essa coisa em perigo desse cara aqui né nós tem que descobrir quem é esse cara não é errado vai na frente olha vai vai tá de boa Ah, tá de boa, ele tava aqui, ó Ele tava aqui, ó Ih, ele tava aqui, né? Pode usar, mano, não dá nada, não Ele tava aqui, ó, ele saiu daqui de dentro, ó Mas ele tava lá no fundo, assim, ó Mano, ele aqui, mano Vamos entrar, mano Vamos entrar Mas se eu tiver Eles foi. É, não faz assim, assim Entre, olha aqui, Dani Ou mais, olha aqui Não, Daniel, você tá O que mudado Isso aí, Gui, guarde-fear É, guarde-fear Olha aqui, ó Cês, né? Aqui, né? Se eles virem a sua �aas camera E vai, faço Começar Tá, olha aí Deixa cê tá, Dani Gente, tá, Dani Tá, mãe Não, mano Aqui, Daniel Quinto, Deus Tá de bom? Não Tá de bom? Tá de bom? Tá suavemente Para, para Cala a boca, cala a boca Ele tá lá dentro Ele tá de rosto Ele tá de rosto Olha lá, ele tá de rosto Ele tá com a cabeça, tá bom? Mano, é uma cabeça, mano Ô, irmão Mano, ele tá com a cabeça não, amor O que é 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 a cabeça que é 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 que é, é que 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 é a cabeça que é 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 a cabeça que é 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 que isso é que 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 Mãe, cadê? 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 Mas está com a cabeça, não é muito pior. Não é muito pior. Está muito pior. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Ele olhou para trás. Ele olhou para trás. Ele está com a cabeça na mão, mano. Mano, ele está com a cabeça na mão. Vocês não viram, não? Ô, Nata, ele vai fazer alguma coisa com nós, Nata. Não, vamos seguir ele, mano. Vamos em silêncio. Vamos seguir ele, mano. Vamos sair de onde esse cara está indo, mano. Ele está com a cabeça na mão, louco. Nata, já deu ruim, Nata. Já deu ruim, mano. Não, mano, já deu ruim, viado. Olha o que aconteceu, mano. Ô, louco. Mano, e essa cabeça na mão dele, Nata, não é? Mano, eu tenho que descobrir quem é esse louco, louco. Mano, você não viu na mão dele, não? Você viu, Débora? Eu estava com uma carreira, eu acho que assim. Está limpo? Não, tá. Eu estou vindo mal. Eu estou vindo. É. Mano, você tem que descobrir, rapaziada. Que bagulho sinistro. Onde nós vamos, mano? Estou perdidinho. Escuta, gente. Escuta. Vamos embora. Vem, Débora. Mano. Esse cara está seguindo nós. Esse cara está seguindo nós. Estou de boa. Está de boa, né? Não, esse cara está seguindo nós. Senão vai acontecer coisa ruim. Ok. Gente, olha o tamanho disso aqui, rapaziada. Vamos, vamos, vamos. Está limpo, está limpo. Hã? Pronto. Então, Débora. Não, Débora. Mano, está comendo o facão na mão dele, Débora. Mano. Nada. Mano, ele está com a cabeça na mão, louco. Vem. Mano, o que nós está aprontando, Nata? Mano, eu estou fazendo barulho aqui, Nata. Isso mesmo. Débora, mãe, ela está tentando ir embora. Nós está indo para nós ver, filha. Rapaziada, vocês não estão entendendo nada, mano. Mas nós vimos ele novamente, família. E dessa vez nós vimos ele com a cabeça na mão. Não, onde, Nata? Aonde, fiado? Aonde, Nata, Nael? Aqui está de boa, ó. Aqui está de boa. Não. Mano, tem uns bagulho balançando lá no fundo. Você está estando? Sim. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Mas ela está sem saída aqui, família. Ela está sem saída, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Nata, de boa. Nata, de boa, vem. Vem. Vem, vem, passa, passa, passa. Passa, Nata, vem, vem. Vem, Dan. Vem, Dan. Vem. Vambora, vambora, mano. Nata. Nata. Olha lá. Olha lá, Nata. Olha lá, Nata. Deu aí lá, Nata? Olha lá, Nata. Olha lá, deu aí lá, viado. Olha lá, Nata. Olhou para nós, Nata. Nata, ele está de uem, mano. É ele? É ele ou é outra pessoa? Ah, vou ver uma sonda. Vou. Ah, vou ver uma sonda aqui. Não, vambora. Rapaziada, partiu, mano. Mano, vocês viram o primeiro vídeo, família. Ele estava aqui, ó. Mano, vamos voltar pela mata. E já era, Nata. Mano, é o seguinte. Tem que te ver lá na mata. Não, ele está ali agora. O meu modo de pensar. Calma, calma. Vamos calmar todo mundo. O meu modo de pensar. Ele mora aqui. Ele mora aqui. Eu acho que à noite ele sai para a mata, mano. À noite ele sai para a mata, Nata. Mano, eu estou te falando. Aquele dia ele seguiu nós, Nata, Nael. Ele seguiu nós, mano. Faz maldade, né? Não, Nata. Vambora, mano. Ô, Nata, ele veio daqui, mano. Esse cara entrou para... Mano, aqui é um lambirinto, filho. O que a gente vai ficar fazendo aqui, doidão? Não, Daniel. O que é isso? Você está doido? Vambora, filho. Não, vambora, mano. Fechou? Rapaziada, mas vai parar aqui agora. Deu ruim novamente. E o que, mano? Eu acho que ele está indo para a mata à noite. Fechou? Então é nóis. Partiu. Fui. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho